Sua meta de iniciante, quem está começando do zero, deixando bem claro isso, sua meta de quem está começando do zero é chegar na sua primeira música. Você chegar na sua primeira música, quando você chegar nela, você tem que literalmente comemorar muito, porque é a sua primeira meta atingida. A partir da primeira música, a sua próxima meta vai ser chegar nas suas primeiras cinco músicas. Aqui, ó, fica aparecendo aqui a tela. Depois que você chegar nas suas primeiras cinco músicas, aí você vai já para as doze. Então você trabalha com esses mecanismos mentais, por quê? Porque quando você tem um foco, a tendência é que o teu cérebro vá trabalhar de uma forma mais produtiva, porque ele sabe que você tem um objetivo ali na frente. E o que seriam essas primeiras músicas? Naturalmente, você aí se precisaria da ajuda de uma pessoa, de um profissional, enfim, uma pessoa que tenha mais experiência que você, para contribuir nesse processo de escolha das músicas, de compreender os conceitos que estão por trás dessas músicas, para que você realmente aprenda de verdade e não decore a primeira música. É muito importante que você entenda que a sua meta de iniciante do zero, que é chegar na primeira música, é não só tocar a primeira música, mas aprender os conceitos por trás dessa primeira música. Quando você consegue desenvolver esse processo, a tendência é que as próximas quatro músicas, para você chegar nas suas primeiras cinco, já serão um processo menos dificultoso do que a primeira, porque você já vai ter começado dentro de uma metodologia. Se você chegou nas primeiras cinco, aí você simplesmente vai espelhar esse conhecimento para cá, e já vai para as dez, para as doze, e aí você vai criando as suas próprias metas. Mas, para quem está iniciando do zero, a primeira meta é tocar a sua primeira música. Tem vídeos meus aqui no YouTube dizendo quais são as músicas, dando dicas de quais são as músicas indicadas para iniciantes. Então, se você quiser, é só você entrar no meu canal do YouTube e pesquisar. O meu canal do YouTube, para deixar claro, é Músicos Autênticos. Entra lá dentro e pesquisa Músicas para Iniciantes, que vai ter dicas minhas sobre esse assunto.